Um sonho a gente não constrói sozinho. É por isso que em cada inauguração eu conto com muita gente. E amanhã um novo sonho nasce aqui na sua cidade. É amanhã. Inauguração da Loja Van de número 130 em Campo Mourão, localizada na BR-272. Mais de 100 mil produtos nacionais e importados. Amanhã às 10 horas venha para a inauguração da Loja Van em Campo Mourão. Amanhã inaugura a nossa nova Mega Loja Van e estarei esperando por você.